Fala Tio Chico, tudo bem cara? Boa noite, aqui é o Olavo Cruz dos Kayaks Fala lidão Como é que você tá? Bom Então vamos lá, aqui que eu vou falar um pouco de duas questões Primeiro, a Crosser, maravilhosa cara, maravilhosa Pena que eu não tenho altura pra uma moto dessa Pra mim tem que ser escuta, porque eu sou baixinho Mas a moto é linda cara, eu adoro e amarra Eu queria falar a respeito mesmo da segurança, tá? Eu tinha uma Honda Lead, vendi ela agora Como você sabe, faz um mês e peguei uma NMAX Por conta de vários motivos Mas o principal mesmo é a beleza Que a NMAX é mil vezes mais linda E a segurança, cara Segurança, a NMAX tem ABS nas duas rodas Eu sei que você é um libertário Então quanto menos estado, melhor Eu concordo com você Mais liberdade pra todos Mas você vê que engraçado, cara Às vezes a gente até tem problema com essa nossa opinião A Yamaha lança uma moto com ABS na frente Ok, ótimo Podia ter atrás? Podia, mas pelo menos tem na frente E a concorrente não tem ABS em lugar nenhum E vende mais Você vê, cara, o estado às vezes Esse freio combinado, se eu não me engano Foi obrigação do estado, né? O airbag nos carros foi obrigação do estado Foi por lei, né? Por decreto E o ABS nos carros Também foi por decreto Se depender do consumidor Pra escolher moto Por mais segurança A gente vai ficar comprando porcaria Por muitos anos, cara Bom, fica com Deus aí Boa noite Tô assistindo a live, hein? Olavo, um beijo Saudade, cara Que bom Gosto muito de suas participações Um beijo, Olavo Deixa eu comentar Você falou várias coisas importantes Primeiro Quero deixar claro Eu não sou um libertário Por enquanto Ainda não me tornei um libertário Eu me considero social liberal Mas eu concordo com muitos Muitos posicionamentos libertários, tá? E assisto muitos canais Leio algumas coisas Gosto do pensamento dos libertários Mas não concordo com tudo Mas enfim Mas me considero social liberal E aí Falando da questão Da Yamaha Ela não Como eu disse Ela não tem capilaridade Ela não consegue vender mais do que a Honda Porque ela não tem alcance Ela não tem braço Ela não alcança Todos os rincões do Brasil Pra poder vender as suas motocicletas Ela não tem o mesmo poder de fogo De venda De uma Honda Que vai lá pra aquela cidade Vendo interior Que tem uma biboquinha aberta lá Pintado de branco Escrito Honda Em vermelho Acabou O cara tá lá vendendo Ou puxa um guarda-sol Bota lá no meio da rua E tá com a carretinha lá vendendo moto a Honda A Yamaha não faz isso Mas a Honda faz Então Isso num rincão qualquer Numa cidade interiorzão Desse aí do Brasil Então É E aí a Yamaha Tá ok Pra eles tá tudo bem Eles não querem avançar Então É deles É Hoje eu já Eu já entendo que a estratégia Dos veículos lá de fora Dos veículos lá de fora Que você engatasse o cinto de segurança Isso nos anos 80 Isso nos anos 80 lá fora Que ele pagava pra ter um encosto de cabeça Era um item opcional Era enfeite galera Não era O encosto de cabeça Ele é um item de segurança Ele foi criado lá fora Como item de segurança E não como enfeite Aqui no Brasil A gente não tinha carros com Com encosto de cabeça Pra quem acha que encosto de cabeça É simplesmente um item de enfeite Era porque Aqui no Brasil As montadoras vendiam como enfeite O meu pai inclusive Ele botou no carro dele Mas pagou por isso Mas lá fora O encosto de cabeça É pra você não ter o efeito É Chicote Pra você não ter o efeito Quando alguém bate atrás de você Você pode ter o efeito chicote E você tem um problema Na sua coluna cervical Então tudo isso tem um propósito E aqui no Brasil Sempre foi vendido como um item Um acessório Ou um item de enfeite Por que? Porque nós temos um mercado fechado Ainda temos É o que eu chamo de cortina de ferro Temos O nosso mercado é muito fechado Inclusive os países lá fora Enxergam o nosso mercado Como mercado fechado E aí voltando pra motocicleta E falando de ABS Temos agora carros Há poucos anos atrás Carros não tinham obrigatoriedade nenhuma De ter ABS Hoje tem Perdemos vários carros Porque Kombi foi pro saco Celta foi pro saco Vários carros aí Que não tinham nem estrutura Pra poder botar um ABS Ou eram tão inviáveis Pra botar um ABS Que saíram de linha Pra você ver como o Brasil É um país bosta É como a gente aceita Esse tipo de veículo De papel Bateu morreu Que lá fora É inaceitável Então a gente aqui continua Gente Lá fora A Kombi Não é vendida Há décadas Décadas Aqui ainda era vendida Há poucos anos atrás Tá Por quê? Porque é um carro Que não tem cabimento Lá fora Você não tem como botar airbag Não tem como botar CBS ABS Não tem como botar nada Bateu morreu Tá E aí voltando Pro CBS O CBS Simplesmente foi um lobby Das montadoras De moto Do Brasil Pra fazer um enjambro Um bem bolado Pra que não fosse Obrigatório o uso Do ABS Então eles Alinharam Com o Congresso Ó Vamos fazer enjambro aí Porque vai aumentar Muito o custo das motos A gente não vai conseguir Manter um valor Viável Então vamos fazer um enjambro Um bem bolado Um freio combinado A gente puxa um cabo daqui Um flexível de lá E vai Faz um puxadinho E aí funciona Mas na realidade Isso causa também acidentes Ele melhor Ele Minimiza os problemas Minimiza Mas ele também causa Muito acidente Então ele não tem A mesma eficiência De um ABS Então isso foi Um lobby forte Da indústria De motocicletas Do Brasil No Congresso Nacional Para que eles conseguissem Criar esse enjambro Que é o CBS E aí sim Obrigassem motos A partir de 300 cilindradas A ter ABS Tá É isso Então não tem nada de Ah porque Bonzinho Para diminuir custo Não é não gente É porque Diminuir custo Para montadora Mas lobby forte Por quê? Porque não existe Ninguém no Congresso Ou uma bancada Que pense nos motociclistas Tá aí Contran Só Lá os caras no Contran Eles tão lá dentro do Contran Jogando cara e coroa Vamos pensar hoje O que que a gente vai sacanear Os motociclistas Cara Cara a gente ferra aí A gente pensa numa lei Sacana Coroa a gente deixa mais um mês Sem fazer nada Aí Jogou Cara Vamos tirar Vamos tirar aí Sei lá Vamos pensar aí Não pode mais pneu sem câmera Agora tem que ter câmera nos pneus É isso Então a gente não tem representatividade nenhuma Nenhuma Só ferra E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado